Dizem-me, o que falou Lúcifer, vosso amor? Que servirei Faustus enquanto ele viver, e ele comprará meu serviço com sua alma. Faustus, já garantirei sua voz. Mas, Faustus, precisais assinar o solene contrato e escrever o legado com o vosso próprio sangue, para a maior segurança do grande Lúcifer. Se vos recusar-lhes, voltarei ao inferno. Não, não. Fica aí. Efistófeles. Dizem-me que bem minha alma fará ao vosso senhor. Aumentará o seu reino. É essa a razão de nos tentar tanto? Os condenados confortam-se na dor dos semelhantes. Prendes vós alguma dor que tortura os outros? Tão grande quanto a sentida pelas almas humanas. Dizem-me, Faustus, terei a vossa alma, e eu serei vosso escravo. E eu vos servirei, e darei mais do que vós sabéis pedir. Sim, Mefistófeles. Ela é vossa. Aplausos. Obrigado.